E o HC me deu uma alombra, o MD me deu uma alombra Eu vi o Talibã surfando tipo um Bidina na onda Eu vi o Talibã surfando tipo um Bidina na onda Tabadão, tabadão, bailão, revi na favela, TH no sol Tremendo a janela de copão na mão Especial fim de ano Tremendo a janela de copão na mão Tossam, sossam, sossam Rana do Dela, sabadão, bailão, revi na favela, TH no sol Tremendo a janela de copão na mão Ela só não vê lá de lupa Tossam Rana do Dela, de lupa Tossam Rana do Dela, T-H-T-T-T-H-C me deu um alombra Tava não, bailão 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 Tava não, bailão